Let's get one of the gear, right? Yeah! Alright! We're calling the party fight up Não adianta, chama, fez o pote, se ela cheia Olha o tema, chega, tá trabalhadinha, tá? Pode tentar, lá, 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 não chama, fez o pote, olha o pote, olha o pote Vai, 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 ousa com o batidão Eu vou não bater no chão, tô chegando, tá? Vai ser uma discussão, batidão, batidão, batidão Como são, batidão, que me canso como são Assim, retomando até o chão, até o chão Aqui, banho no chão, batidão, bando, batidão, 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 batidão E vão voá e pontosscarp, vem pinga agenda, tá? Vamos lá, que vai, 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 vai Tá? Vamos lá, 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 lá Onde eu me vou, onde eu me vou, onde eu me vou. Pode chamar do bombeiro, não pegando fogo, não pegando fogo, não pegando fogo. Pode chamar do bombeiro, não pegando fogo. Pode chamar do bombeiro, não pegando fogo, não pegando fogo. Pode chamar do bombeiro, não pegando fogo.